Olá pessoal, meu nome é Ana Caroline, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, esse é um vídeo que vocês amam e eu também adoro fazer, que é um vídeo de abertura de caixa. Então, como vocês sabem, eu estou me preparando para o fim do ano e eu estou comprando várias mercadorias agora. Por quê? Porque chega outubro, novembro, dezembro, os fornecedores ficam uma loucura e você quase não consegue fazer pedido. Também tem o recesso de dezembro, que é entre natal e ano novo, e de janeiro, que eles voltam lá para o dia 18, 15 de janeiro. Então, é muito importante que você esteja bem abastecido para você ter novidades e os produtos que você deseja para a sua loja. Esse fornecedor se encontra na minha lista de fornecedores. Então, se você quiser ter acesso aos melhores fornecedores de maquiagens, acessórios, bolsas, relógios, você pode estar adquirindo aqui na descrição desse vídeo. Adquirindo a lista, você ganha também o nosso guia com seis passos para montar sua loja de maquiagem. Eu te mando também uma lista de produtos que você deve comprar nesse primeiro pedido. E você ainda participa do nosso grupo VIP, que é lá onde trocamos várias experiências, inclusive vou deixar aqui passando na telinha para vocês. Depoimentos de pessoas que abriram loja lá, a gente se ajuda bastante, tira dúvidas. E é muito importante para você que está montando a loja ou que já tem uma loja. É um grupo maravilhoso, gente, de pessoas que já compraram a lista. Então, a nossa lista só tem vantagens, além da grande quantidade de fornecedores de confiança. Essa caixa tem vários boxes. Eu comprei só box. Por quê? Porque o meu intuito é ter quantidade para o fim do ano. Então, chegou essa caixa, chegou a caixa de acessórios, que como vocês sabem, são os brincos que eu adoro, que eu trago muito. Inclusive, eu estou usando. Vou mostrar para vocês primeiro aqui a caixa de acessórios, tá? Dessa vez eu trouxe vários trios de brincos. Acho que tem 30. Já vendi alguns, mas tem 30 brincos aqui. 30 trios de brincos, né? Então, vou mostrar para vocês alguns modelinhos. Esse fornecedor vai estar passando na tela. É um fornecedor de acessórios, tá? Esses brincos são de alta qualidade, como vocês já sabem. Tem quatro ou são três fornecedores na lista que fornecem eles. Depois você não acha em nenhum outro lugar. Vou mostrar só alguns para vocês, porque acaba que, como é brinco, não dá para ver muito. No vídeo é muito difícil para focar também. Esses modelinhos lindos, prata, dourado, coração. Vocês sabem que sai muito bem. Os trios de coração são os que mais saem na loja. E as clientes compram muito brinco prata, tá? Não sei porquê. Gente, eu gosto mais de dourado. Mas as clientes aqui gostam mais de prata. Inclusive, eu estou até pensando em vender prata, porque sai muito, assim. É surreal. Sobra muito dourado e sai muito prata. Olha que lindo, gente. A qualidade desses brincos é maravilhosa. Sério. Claro que não é um folheado, né? Que dá para você usar muito, que não vai estragar. Mas a durabilidade deles, gente... Eu tomo banho com os meus, eu só jogo fora. Inclusive, tem um aqui, ó. Tem um aqui que eu já tomei banho com ele e já fiz tudo. Eu tirei porque eu queria colocar esse aqui, né? Não dá para ver direito, mas ele fica só verde. Ele não te perde a cor, né? Então, é só passar um detergente e está ótimo. Dura bastante. Se você passar base, então, fazer aquele truquezinho de passar base... Meu Deus, esse brinco vai durar muito. Olha isso. Esses truquezinho maravilhosos. Vai os três, tá? Eu vendo aqui a R$22,00 com os três pares. Tem fornecedor que vende par separado, mas eu não gosto. Porque acaba que é menos vantajoso para o cliente. Elas também percebem isso, né? Então, eu parei de trazer o unitário. Trago mais os brincos no trio mesmo, tá? Maravilhoso esse fornecedor. Eu amo ele. Respondeu super rápido e é muito barato. Mostrei aí metade dos brincos para vocês. Passou o número do fornecedor na tela. E agora, eu vou fazer a abertura de caixa das maquiagens. Trouxe um box dessas paletinhas de crianças. Se eu não me engano, com 12. Foi R$52,00. Vou deixar passando ali na tela confirmadinho. Mas veio um box com 12, tá? Eu trouxe para o Dia das Crianças. Vem esse modelo de diamante. E o modelo de guitarra. Gente, eu vacilei bastante. Porque na semana do Dia das Crianças, que é essa semana. Eu vou soltar esse vídeo aqui na semana do Dia das Crianças. Eu não fiz muita divulgação. Eu faço mini buquês, né? Mas eu fiz umas vendas hoje, na sexta-feira. Um dia antes do Dia das Crianças. Saiu. Mas é sempre bom ter. Porque tem sempre pessoas que procuram. Também um box de esponjinha. Tô reavastecendo a esponjinha para o fim do ano. Minhas esponjinhas acabaram todas. E ainda bem que eu trouxe esse box. Porque é assim. Às vezes, do nada, se rai tudo de uma vez, né? Então, é muito importante você ter. Porque é um item essencial na maquiagem. Essas esponjinhas são super baratas. Eu vendo aqui na minha loja por R$8,00. Se esse box aqui, de lápis preto. Também é um item que é sempre bom você ter. Porque, de vez em quando, de vez ou outra, alguém te pede, tá? Alguém gosta. Por mais que você não goste, eu era do time assim. Se eu não usasse, eu não trazia. Mas não é assim que funciona, tá? Porque, gente, eu não uso lápis preto, ó. Nunca usei, na verdade. Não é nem que faz mil anos que eu não uso. Tô tentando aqui abrir pra vocês. É, pra ver se eu consigo mostrar a pigmentação. Ele vem com apontador. A marca é da Vivay. Eu não uso. Então, se fosse outros tempos, eu não trazia. Mas, vez ou outra, tem cliente pedindo. Então, eu trouxe. Porque é bom você ter. Porque é muito ruim, gente. Uma dica pra quem tá começando. Tem as coisas essenciais, assim, de maquiagem. Porque é muito ruim alguém pedir alguma coisa pra você e você não tem. Por exemplo, é importante você ter lápis de olho, pau banana. Ó a pigmentação dele. Muito boa a pigmentação, ó. Macio. Não é mil maravilhas porque é daqueles baratinhos, né? Nem sei quanto é que foi esse box. Acho que foi 18 ou 20 e poucos reais. Não é mil maravilhas porque é dos baratinhos, mas muito bom. Então, pau banana, rímel, base, corretivo. Eu nem falo muito batom porque batom acaba que nem sai muito, né? Mas um sabonete é sempre o que você tem os itens essenciais. Porque se alguém pedir e você não tiver, além de você perder dinheiro, né? É muito ruim. Trouxe aqui o box de máscaras, né? Máscaras faciais. Essa aqui eu dou de brinde. Então, fazia tempo que eu não trazia pra dar de brinde pras minhas clientes. Tava sentindo falta. E vim trazer aqui essa máscara. Foi bem baratinho também. Tem o box dessa paleta da Febela. Que, inclusive, eu tava gravando o vídeo. Essa maquiagem que eu tô usando, ó. É a paletinha da Febela. Muito, muito linda, né? Então, tá até aqui, ó. Vou mostrar pra vocês os modelos. Esse é o modelo A, a cor A. Que são mais tons de marrom mesmo. E também tem a cor B. Eu sempre tiro uma paletinha pra provador, né? Então, essa que eu tirei pra provador aqui, ó. É a cor B, gente. Tá até ousadinha aqui. Deixo pra provador. Maravilhosa. Muito baratinho. Bem pigmentada, ó. Como vocês podem ver, o brilho é bem pigmentado. Só não ficou mais forte porque eu não quis, né? Colocar mais pigmentação porque eu vou gravar vídeos. Mas é muito linda. Eu trouxe pro final do ano porque final do ano sempre tem muita gente pedindo paleta. Então, como eu já disse, né? São coisas que é essenciais. E o que é essencial, por exemplo, paleta de tons neutros, você tem que ter na sua loja. Não me venha com paleta colorida. Na minha loja, paleta colorida não sai nem no carnaval, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, olha só, gente. Esse box compacto, bonito, de qualidade. Vou deixar o preço passando na tela de quanto que eu paguei no box. É sempre bom você pegar um box que tem mais de uma opção. Por quê? Porque você não vai pagar um valor caro, porque box é caro, com uma só opção e não vai demorar pra vender. Porque tem seis de cada paleta. Então, é mais fácil vender seis de cada modelo do que doze de um modelo só. Acaba que você vai postando sempre e sua cliente vai enjoando. Então, sempre faço dessa forma, tá? Eu ia pegar um box que vinha até três. Três modelos. Só que aí eu não quis, eu peguei esse aqui mesmo porque eu gostei bastante. Cola de cílios. Essa aqui é da Lua e Neve. Eu ia trazer da Macrylan, só que... Falei, não vou testar outra, porque a da Macrylan acaba que as minhas clientes acham um pouquinho caro, sabe? Então, eu vendo a 20 reais aqui na loja. Porque, gente, vocês sabem, até pra pegar pra revender a cola da Macrylan é muito caro. Um box de cola Macrylan com 36 ou 24 é quase 400 reais. Então, eu ia pegar da Macrylan, só que eu falei, não, não vou pegar, vou pegar um mais baratinho. Então, eu peguei esse box aqui, vou deixar o valor passando aí do valor do box, tá? Da Lua e Neve, espero que seja bom. É uma cola branca, tá? Então, eu trouxe também pra repor o estoque de cola de cílios para o fim do ano. Esponjinha de pó da Melu. Aqui vem com 6, vou deixar o valor passando aí do box na tela. Então, eu trouxe essa esponjinha que eu vou postar um vídeo no Reels, né, usando essa esponjinha. Pra quem não sabe, é esse modelo de esponjinha aqui, ó, em triângulo pra aplicar pó. Box aqui de base da Belly Angel. Gente, sabe o que eu amei? Que eles separaram, né? Antes, essa base, essa base é muito boa, inclusive, eu estou usando. Ela tem uma cobertura, assim, maravilhosa. Gostei porque eles colocaram do tom 2 ao 6. O tom 1 era branco, não era que era muito branco, era branco e não sai. Então, eu gostei muito que eles colocaram só do tom 2 ao tom 6. Tem box que vem de 2 a 3, de 5 a 6, de 4 a 3, mas eu peguei esse daqui que vem do 2 ao 6. Por quê? A mesma lógica. Paguei R$180 nesse box, mas com várias cores. Essas cores são as que saem mais, que é na minha região, Goiás, sol, né, faz friozinho só no final do ano. Sol é mais bege médio que vende, bege médio, bege escuro. Cores claras demoram bastante a sair. Inclusive, eu estou com esse box aqui da minha make só com cores claras que demoram a sair bastante. Então, eu gosto de trazer essa aqui da Belly Angel. Eu recomendo muito pra quem está montando loja agora. Porque além de vir várias cores no box, é muito barato e a qualidade é ok, tá? Qualidade que dá pra usar, que não vai te dar problema. Então, eu recomendo muito você trazer essa base pra sua loja. Eu gosto bastante dessa base. Eu não vou falar amo, porque tem outras melhores. Mas eu gosto bastante. Eu vendo aqui na minha loja ela por R$20. Agora, eu vou mostrar pra vocês um box que eu tava doida pra trazer. Que é o box de batom da Luisense. Batom, gente. Olha essas cores. Só nude vermelho. Pra quem não sabe, essas são as cores que mais saem. Esse é o batom 360 da Luisense. Então, é um batom que vem cores assim, sabe? Que mais saem mesmo. Principalmente pro fim do ano, né? Que as meninas gostam mais de batom vermelho, nude. Então, assim. Foi uma compra. Eu espero que saia. O box de batom aqui que eu trouxe. Tem nas aberturas de caixa pra vocês. Que foram só tons, assim, enterrosos. Saiu muito bem. Então, eu trouxe esse aqui especialmente pro fim do ano. Porque tem muita gente que procura batom vermelho. Então, o mais claro do vermelho. Tem o vinho. Tem o nude terra. E o nude nude. Então, assim. São cores muito versáteis. Aqui fala que ele é resistente à água e efeito mate. Então, são cores que saem bastante. Esse box, eu vou deixar o valor passando na tela. Porque eu não tô lembrando agora. Vem com 24 vendadas. Foi muito difícil achar. Só tinha em dois fornecedores. Da minha lista, né? E aí, sempre que eu ia pedir, esgotava. Esgotava, mas aí, deu certo. Só isso que veio na minha caixa. Só isso não, gente. Essa caixa ficou aproximadamente 600 reais. Mas, assim, foi box, tá? Lembrando que foi box. Se você for comprar 600 reais em produtos unitários, vai dar mais produtos. Porque aí é variedade, não quantidade. Aqui eu tava focando em quantidade. E graças a Deus, né? Eu também profetizo aí na sua loja que você vai comprar vários e vários box em breve. Em nome de Jesus. Aqui, eu comecei a comprar box faz pouco tempo, né? Não faz muito tempo. Eu não comecei comprando box. Mas, com o decorrer do tempo, você vai aprendendo e vai vendo que sai muito mais em conta financeiramente, sabe? Até pra você ter estoque, pra você fazer uma promoção ali, é melhor box. Então, você tendo ali a ampla de precificação, que é o que eu tenho, que é o que eu também uso e vendo, que você pode adquirir aqui também no link da descrição do vídeo, precificando direitinho, box, gente, é mais barato. Você pensa, ah, é um centavos mais barato, mas centavos de 24 unidades de produto faz muita diferença, né? Então, pra mim, eu tô optando dessa forma aqui pro fim do ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos siga nas redes sociais, deixe seu comentário, seu like, sua sugestão de vídeo. Encreva no canal pra você receber aí, ó, ative o sino de notificação, tá, gente? Que eu tô gravando vários vídeos aqui pra vocês, pra soltar em várias ocasiões aí, né? Até o meu bebê nascer. Então, um beijo e até o próximo vídeo.